Dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E aí, para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel creme. E aí, com Varicel fito e Varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Lembrando que Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas, olha, ela está a preços promocionais nas farmácias Pague Menos. Então, tem promoção lá para você que quer estar com o Varicel lhe ajudando aí. Atenção, viu? Se você chegar na farmácia e lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia.